Fala meu povo, se bora para mais uma história neste canal que tem vídeo dia sim dia não para aqueles novatos que estão chegando aqui agora novatos que chegaram aqui agora, foi fogo né, se é novato porque está chegando aqui agora, enfim Pessoal aqui que é novo no canal, muito prazer, eu sou Andi Araújo como eu falei, estou aqui dia sim dia não, contando histórias da vida meu cabelo aqui no meu olho, sempre esse cabelo fica aqui Prosseguindo, estamos aqui contando histórias da vida, você também pode participar aqui deste canal você que tem a sua experiência de vídeo, está fazendo o que com a experiência guardada para você manda para cá, estávelado para um desses endereços aqui, pode ficar tranquilo que você não vai ter a sua identidade exposta, ela será preservada e você está lá colaborando para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que você se bora para a história de hoje, Maria fala o seguinte Oi Andi, tudo bem? Tudo ótimo? Eu me chamo Maria, tenho 38 anos, moro em tal local do Brasil, lá no sul faz muitos anos que te acompanho, eu sempre quis contar a minha história eu não sou boa para escrever, eu prefiro falar Bom, a minha história começa no município chamado Tal não vou falar o nome do município para não identificar morava minha mãe, minha irmã e eu minha mãe era separada do meu pai e do pai da minha irmã morávamos às três, éramos felizes a minha avó morava na frente da casa, no mesmo pátio sempre me rejeitou ela nunca me dava carinho todos os carinhos eram para minha irmã que é oito anos mais velha que eu e ela se chama fulana eu não entendia da rejeição por ser criança hoje, já adulta, eu entendo a minha mãe era uma mulher fenomenal, inteligente, trabalhadora excelente mãe, muito carinhosa e protetora comigo ela me mimava muito meus desejos eram uma ordem ela sentia culpa, hoje eu entendo isso culpa por eu não ter pai e pena pelas rejeições que vinham dos meus tios e avós a minha mãe trabalhava com tal coisa de uma tal local eu ficava numa creche e levava tudo e pagava muito bem a mulher lá pagava bem a mulher lá eu era maltratada era beliscada me davam comida quente eu fui para a creche com 25 dias naquele tempo não existia auxílio maternidade minha mãe ou voltava a trabalhar ou passávamos fome minha avó cuidava da minha irmã que ela amava como filha e eu ia para a creche às seis da manhã o tempo passou eu fiz cinco anos a minha mãe descobriu as agressões da creche foi me dar banho e eu estava com o braço roxo ela perguntou eu contei prontamente ela foi lá fez um escândalo me tirou de lá e implorou para minha avó cuidar de mim ela contra a vontade ficou comigo morava a minha tia que também me detestava eu tinha que ficar parada como robô eu não podia ver TV nada até que a minha mãe pagou uma senhora que eu amei como uma segunda mãe o tempo passou cresci eu estava com dez anos houve uma discussão da minha irmã e minha mãe e minha irmã gritava dizendo que o pai de Maria quase mim como é que eu faço a palavra minha gente o pai de Maria quase mexeu comigo tá entendam no resumo a irmã de Maria estava brigando com a mãe tá e aí Maria ouviu quando a irmã dela disse que o pai de Maria tinha mexido com a irmã dela tá lembrando que elas são filhas de pais diferentes aí eu descobri o ódio da minha avó e tios por mim eu era filha de um como eu falo isso minha gente abrindo parênteses aqui por que que tem que falar códigos por que tem determinadas palavras que o robozinho aqui do youtube implica tá e de repente o vídeo sai do ar o vídeo trava é um processo então por isso que eu tenho que falar aqui em códigos tá bom eu era filha de um homem que mexia com crianças vão entendendo aí a minha mãe tinha ido ao armazém e me deixado com meu pai com meu pai e minha irmã meu pai se aproveitou e introduziu os dedos na minha irmã ela tinha 8 anos era uma criança e eu 3 meses ela contou pra minha avó e imediatamente contou pra minha mãe que expulsou ele de casa e disse que se meus irmãos ou o pai dela descobrirem ele era um homem morto é você merece mas eles vão para a cadeia por conta de um monstro como você e meu pai foi embora eu cresci a vida financeira eu cresci a vida financeira da minha mãe melhorou 100% vivíamos com conforto ela se tornou guia turística viajava para tal país ganhou muito dinheiro comíamos bem vestíamos roupas de marca éramos sócias de tal coisa completei 18 anos fui trabalhar na loja de árabes que é que a minha que a minha quem? minha tia? acho que é tinha trabalhado por 13 anos como gerente do tio dos donos tudo ia bem até que tivemos uma horrível notícia a minha mãe estava com câncer muito avançado e ela precisou de transfusão o doador tinha hepatite C e ela foi contaminada infelizmente naquela época não eram criteriosos como hoje a hepatite virou câncer cirrose hepática minha mãe sofreu muito minha irmã e eu também foi uma mulher forte que nunca ficava doente agora estava frágil nós cuidamos dela com todo amor o dia que eu fui ao hospital buscar os exames dela o doutor falou Maria precisamos conversar você está sozinha ou tem algum familiar eu disse que estava sozinha que ele poderia falar sabe faz 20 anos que minha mãe faleceu e as palavras do médico parece que foram ditas ontem e o médico falou o seguinte Maria é difícil que eu vou te falar você é caçúbola você só tem 18 anos mas os exames da tua mãe não deram bons o câncer ao invés de diminuir aumentou e não há mais o que fazer chorei compulsivamente como uma criança pedi ao médico que não contasse para minha mãe que ela só teria um ano de vida porque eu queria que ela tivesse um ano feliz vim para casa e encontro minha mãe na cozinha e minha irmã no quarto aí minha mãe me perguntou como tinham sido os exames eu tive vontade de chorar mas tive que ser forte porque minha mãe sabendo que teria um ano de vida se entregaria para a doença não iria lutar eu disse com um sorriso no rosto mãe, tá tudo bem os nódulos diminuíram tu vai ficar boa ela me conhecia muito bem minha irmã melhor ainda ela disse tu tá dizendo a verdade aí eu disse claro pode perguntar ao médico ela disse vou ao armazém buscar pão para a gente tomar café quando saiu eu contei para minha irmã choramos muito abraçadas e combinamos de fazer esse último ano o melhor que podíamos nesse meio tempo eu estava me recuperando de uma desilusão amorosa tinha tido meu primeiro namorado a minha primeira relação íntima eu amava ele só que ele era um galinha terminamos eu trabalhava na loja dos árabes e cuidava da minha mãe lá na e cuidava da minha mãe lá na loja eu conheci um árabe palestino que estava no Brasil há 10 anos isso foi em 2002 ele me encantou e eu a ele eu olhei logo para o dedo dele para ver se ele era solteiro como não tinha aliança eu deduzi que ele era solteiro os sócios da loja era era ela e os primos dele eu era uma ótima vendedora falante animada comunicativa era uma mulher alta magra bonita ficamos flertando se olhando era um sentimento ótimo até uma senhora que também foi colega de serviço da minha mãe disse Maria abre teu olho ele é casado e com a prima dele fulaninha meu chão abriu eu era muito jovem não tinha não tínhamos sequer trocado um beijo e eu estava apaixonada e ele se dizia apaixonado me dava roupas e mais roupas dizia que me amava eu disse eu não fui criada para ser amante e sim esposa também te amo mas você precisa se separar para casarmos deixa eu dar uma pausa aqui minha gente ó já começou errado né porque se a pessoa está se relacionando com o cara que ele mente quanto a vida amorosa dele já é uma boa chance de lá na frente essa mulher aqui sofre com ele também né ah você tem que separar da sua esposa para ficar comigo não meu gente não começou assim a probabilidade da errada 100% tá conheço muitos casos que foram exatamente por este caminho aqui e depois lá estava o sofrimento prontinho pronto lindo e em alguns casos não teve volta não a pessoa teve que botar a cruz nas costas e seguir tá ele disse ela é muito doente realmente ela era a mãe dela tinha falecido o pai dela também ela só tinha ele não tinham filhos ele brigou com ela pediu o divórcio a família toda se meteu e disse que como ele largaria esposa e prima por uma brasileira ela que não seguia religião islâmica nascer no Brasil mas os costumes eles não perdem e ele faz e ele fez de tudo para separar dela mas foi fraco foi fraco expressão ai minha gente calma mas foi fraco a expressão familiar foi forte eu nesse tempo correndo de hospital com minha mãe até que dia 5 de julho 2003 ela faleceu eu perdi ali o melhor ser humano que eu já tinha conhecido Deus livrou minha mãe de sofrer e ai o que foi que aconteceu minha gente ela mandou o restante da história em outro e-mail só que ao invés de ela colocar o texto na parte de baixo do e-mail ela colocou na parte de cima onde fica o assunto do e-mail então não chegou o texto pra mim tá e ai eu entrei em contato com ela eu pedi que ela mandasse o restante do e-mail e até agora até esse momento que eu estou gravando isso aqui ela não mandou ai vocês me perguntam sim e porque é que tu não deixou pra gravar quando ela tivesse mandado a história né porque grava tudo também só né tenho certeza que deve ter alguém pensando isso ai e querendo dar das tapas na minha cara mas é porque eu achei a história interessante então eu queria já adiantando aqui o processo tá a continuação chegará será postada aqui quando ela mandar beleza o que é que vocês tem a dizer até então sobre a história dessa Maria se embora nos comentários nos vemos lá e no próximo vídeo tchau tchau